Oi, oi, suas lindas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E como prometido, um vídeo especial de dia dos namorados. E hoje vai ser um arrumas comigo completão aqui, porque eu vou fazer uma inspiração de maquiagem, cabelo e mostrar algumas inspirações de looks pra vocês, né? Prometido no último vídeo da Shein, eu ia mostrar algumas inspirações de looks pra vocês usarem em dia dos namorados, algumas opções bem românticas. E eu espero que vocês gostem desse vídeo que tá super completo, hein? Então chega de blá, blá, blá e bora começar esse vídeo. E eu já comecei com a pele pronta pra facilitar a nossa vida, então eu vou aqui fazer os olhos com vocês e afinalizar essa make, pra depois a gente partir pro cabelo. E o primeiro de tudo, eu vou passar um corretivo na pálpebra, eu sempre gosto de passar um corretivo antes porque eu acho que ajuda a fixar a sombra. Você pode até pegar um pincel e você delinear aqui abaixo da sobrancelha, que aí eu acho que fica um desenho bem bonito também. Ou passa e espalha só com a esponjinha, eu peguei aqui uma esponjinha, que foi a que eu usei na pele. E eu vou só dar algumas batidinhas aqui nesse corretivo, tá? Pra espalhar. E não passa muito pra acabar não craquelando, tá? É só uma camada fininha pra servir como uma base de sombras. E o que eu pensei pra essa maquiagem? Eu pensei em fazer uma maquiagem que combine com um batonzão vermelho, que eu acho que super combina com o dia dos namorados. É uma proposta, assim, bem romântica e sexy. E aí eu vou fazer um olho, assim, mais clean, que combinaria até com outra tonalidade de batom também, tá? Esfumando com um marrom bem clarinho. Eu vou usar um tonzinho, assim, esse aqui é da paleta da Marsa Adi. Vou pegar um pincel fofo e esfumando aqui no finalzinho, ó. Vou aplicando a sombra e esfumando. E aí eu amo fazer um esfumado mais alongado. Eu acho que valoriza muito o meu olhar. Então, aqui no finalzinho, ó, eu já vou levando pra fora com a mão bem levinha. Mesma coisa aqui do outro lado. Ó, eu já vou aplicando e esfumando, porque eu quero algo bem difuso, assim. Bem simples. E aí o truque só é levar aqui a sombra um pouco pra fora. Você pode até pegar um pincel maior, mais fofinho. Tipo aqueles pincéis que a gente aplica iluminador. E esfumar aqui pra fora, que ajuda bastante. Vai deixar bem esfumado. Como a sombra é clarinha, então eu vou esfumando aqui quase até a sobrancelha, tá? Porque aí abre bem o olhar. Na mesma paleta eu vou pegar essa sombra clarinha. Pode ser até o iluminador também. E vou aplicar aqui no comecinho do olho. Vou pegar um pincel pequenininho também pra facilitar. E aí já vou aplicar também um pouquinho aqui, ó. Da mesma sombra, abaixo da sobrancelha. Vou pegar essa paleta aqui, que é a da Nina Secrets. E vou pegar esse tomzinho de rosa. E essa sombra da paleta da Nina, meu Deus do céu, ela é perfeita. Eu apenas queria que ela lançasse uma sombra itália dessa. Porque é praticamente a única sombra, assim, que eu uso sempre nessa paleta. E agora, com um pincel chanfrado pequenininho. Esse aqui até o que eu uso na sobrancelha. Eu vou pegar uma sombra marrom. Essa aqui da paleta da Nina também. E vou aplicar bem rente aqui aos meus cílios. Eu amo fazer esse truque, porque eu acho que dá um efeito de volume nos cílios. Então, mesmo que você não queira usar cílios por x, eu acho que fica bonito. Acho que dá um acabamento a mais na maquiagem. Mas é importante que o pincel seja fininho e firme. Pra não acabar estragando o que você fez na maquiagem. Aqui, eu vou puxar um pouquinho, como se fosse um delineado. Com essa sombra. Peguei outro pincel e vou usar aquela sombra que a gente usou no começo. Aquele marrom mais clarinho. E vou esfumar aqui. Essa sombra, tá? Pra não ficar marcado. Vou colar cílios por x, tá? Eu deixei lá aqui secando um pouquinho. Enquanto isso, eu vou aplicando a máscara de cílios. Você pode deixar só com a máscara também, tá? Não precisa colar os cílios por x. Porque como a gente fez esse efeito com a sombra. Então fica bonito. Não fica feio não, se não colar. O cílio na metade, tá? Pra ficar mais natural. E ela acaba incomodando menos também. E eu vou colar ele só no finalzinho. Então eu amo esse truque. Pra quando eu quero que fique com o olhar mais delicado, sabe? Porque às vezes o cílio por x, depende do tamanho. Ele acaba pesando um pouco, né? Então perde essa maquiagem mais pesada. Olhos, basicamente é isso. Vocês viram que é super simples e assim. É o olho que eu uso pra vida, viu? Dá pra tudo. E agora o batonzão vermelho. Pra dar o tchan dessa maquiagem. Agora sim, né? O batonzão vermelho é lindo, é sexy, é romântico. Mas convenhamos que não é o batonzão ideal pro business, na verdade, né? Porque pra quem vai dar uns beijinhos, não rola, né? Então assim, ou você dá close, hein? Ou você coloca, né? Só um gozinho, uma coisinha. Pra você poder beijar sim, ficar preocupado de manchar toda a sua maquiagem, né? Então a maquiagem tá ok, né? Agora vamos para o cabelo. Meu cabelo tá só lavado e eu passei a escova pra secar. E aí eu vou fazer o babyliss, né? Porque eu acho que fica bem romântico o cabelo. E eu vou aproveitar e fazer aqui com vocês também. Eu gosto de fazer um lado depois do outro, tá? Eu não vou dividindo por tantas mechas, não. Então eu vou prender aqui. O babyliss que eu uso é esse Curve da Typh, tá? Eu já tenho um bom tempo, eu gosto muito dele. Acho que ele esquenta super bem e tem uma espessura ótima também. E aí eu vou começar pelas mechas de trás. Sem muito segredo, tá? Eu vou abrir aqui o babyliss. Vou enrolar o cabelo. Depois eu fecho. E aí você espera uns 10 segundinhos. E depois só soltar. Ó, e antes de soltar eu dou só uma corradinha assim no babyliss. Eu peguei essa dica com a cabeladeira. E eu achei que faz muita diferença. Antes de soltar dá uma giradinha no babyliss. E pronto. Ó, como fica. Então, ó, de novo aqui com vocês, ó. Enrola. Fecha. Espero que você possa até enrolar com o olho fechado também, tá? Mas eu sinto que assim ele fica mais bonito o cacho. E eu aperto de soltar, você gira mais um pouquinho. E solta. Pronto, ó, finalizei dos dois lados. E aí você pode deixar assim. Ou você pode fazer um penteadozinho pra dar um tchan no cabelo também. Você pode, inclusive, colocar um arco. Que eu acho que também fica bem romântico. Tá uma tiara assim bem fofa, de pérolas. É o que eu vou fazer. Eu vou separar aqui essa minha franja. Vou fazer algo bem simples. Eu vou pegar assim, ó. Uma mecha de cada lado. Do jeito mais fácil possível. Eu vou enrolar um pouquinho. E vou levar aqui pra trás. Vou prender com uma liguinha, tá? Mas você pode colocar uma brisilhinha. Algo assim bem fofo. Espero que vocês tenham conseguido ver. Vou pegar, ó. Deixei um espaço aqui, tá vendo? Onde tá meu dedo. E vou torcer. Que aí fica bem bonitinho. Eu vou já dar uma diferença também. Estamos quase prontas. Vou só finalizar agora com os looks e mostrar algumas inspirações. Pra vocês arrasarem, desnamorados. Vai ter um cenário pra esse vídeo desnamorados. E o valor é a blu grande de vocês. Inclusive, se você ainda não deixou seu like. Que eu não falei lá no começo. Para agora. Um minutinho. Dê o like e volta aqui. Viu que não vai cair um dedo. Ele me ajuda muito aqui no canal. E como eu prometi, né. Eu vou mostrar algumas inspirações de looks da Shein. Pra vocês usarem vídeos desnamorados. E lembrando que a gente tem cupom, tá? O cupom que tá vigente agora. Ele vai até o dia 20 de junho, tá? Então ainda dá tempo de comprar o presente do boy. Mesmo que não chegue a tempo. Você imprime a foto. Coloca no envelope. E diz, olha. Vai chegar. É. E eu vou deixar também no primeiro comentário fixado, tá? Porque conforme for mudando o cupom. Eu vou atualizando aqui no vídeo. Pra quem for chegando depois. Sempre tá atualizado. E nosso primeiro look tinha que ser o quê? Todo vermelho, né. Porque eu acho que é a opção perfeita. Agora dos namorados. Eu acho super romântico. E esse conjunto eu pedi especialmente pra esse dia, tá? Eu vou até fazer uma foto também com ele. Pra combinar com o mozão. Porque ele também pediu uma peça vermelha aí. Pra combinar comigo. E esse conjunto é lindo, gente. Ele fica ótimo pra você usar. Com a terceira peça também, tá? Inclusive no vídeo recebido eu coloquei com o casaco. E boto, né. Já que agora estamos no inverno. Mas se você quiser usar só ele assim também. Fica lindo. Você pode colocar um blazer. E aí vai tanto bem. Com um salto fino. Ou um salto mais baixinho. Quadrado, né. Pra ficar mais confortável. Uma racheirinha também vai bem. Uma bota vai bem. Um tênizinho com uma camisa. Assim soltinho. Acho que vai ficar lindo também. Bem despojado. E o tecido dele. Vou mostrar isso de pertinho pra vocês. É tipo um ninho, tá? Não chega a ser um ninho. Mas lembra um pouco. E esse conjunto no tamanho S, tá? Que equivale ao P aqui no Brasil. Ficou ótimo, tá? Não precisei ajustar nada. Só o top que é bem pequenininho. Assim, se você tem peixolas grandes. Talvez você tenha que repensar no tamanho da saia. Talvez fique um pouquinho grande. Porque é bem pequenininho, gente. Assim, é só pra cobrir mesmo. Se eu levo a vontade demais, eu pago o pequinho aqui. E aí ele tem a amarração aqui na alça. E a amarração nas costas. A saia, ó. Ela ficou só um pouquinho de nada folgada. Mas eu até prefiro. Porque eu pedi um conjunto em outra vez. Eu pedi o XS. E acabou que a saia ficou tão justinha que ela fica subindo muito. Então eu achei que esse tamanho ficou ótimo. E eu vou deixar as minhas medidas também na descrição do vídeo. Pra caso vocês queiram se basear, tá? Falei, né? Esse conjunto ficaria lindo, assim. Com a camisa abertinha, uma terceira peça. E essa também é da Shein, gente. Super romântica. Com estampa de coração. Aí é meu xodó, viu? Você pode usar ela tanto assim, abertinha, tá? Com o conjuntinho vermelho por baixo. Ou você pode colocar também uma opção toda no branco. Que vai ficar lindo também. Como você pode usar ela toda fechadinha, tá? Eu vou mostrar ela fechada aqui pra vocês. E se vocês falam, qual vocês preferem. E olha como ficou perfeito essa combinação, gente. Amei. Agora eu tô pensando se eu vou usar o conjunto vermelho. Ou com essa blusa. Qual vocês preferem. Esse eu achei que ficou lindo. E eu gosto de usar a blusa fechadinha até em cima, tá? Eu gosto até pra você colocar, colar aqui. Por cima da camisa. Que eu acho que fica mega estiloso. Mas você pode abrir também o botão se você preferir. E eu fiz a... Você pode colocar a blusa toda por dentro da saia, tá? Eu fiz uma amarração. Então, eu coloquei ela aqui por trás, tá? Amarrei com uma chuchinha. E ficou um bolo aqui, né? Porque eu não olhei no espelho. Eu não sou pela câmera. Mas eu amei. Amei. Essa blusa, ela é muito romântica. Ó, vou até mostrar de pertinho pra vocês. Ela tem o estampo de coração. E esse tecido aqui, dessa camisa, é muito gostoso, sabe? Não é um tricolinho. Não é aquele tecido que amassa muito. E ela é bem fresquinho. Apesar de ser camisa, você consegue usar, assim, no dia a dia. Porque ela não é aquele tecido que esquenta. E você pode usar também, ó, com a manga levantada. Mas você pode até fazer uma proposta diferente com essa camisa. Você pode colocar um short branco também. É... Ou uma calça. Ou você pode colocar também uma peça jeans, tá? Um wide leg aqui. Como tem, eu acho que também vai ficar mega estiloso. Esse aqui eu não sei se todos vão gostar. Mas eu amo combinar rosa com vermelho. É uma das minhas combinações favoritas. São duas cores que são muito fortes. São, mas eu acho que se casam muito bem. Mas, claro, né? Você poderia colocar de outra forma, né? Você pode trocar aqui essa saia. Tem até uma saia de couro que eu fiz junto com o pedido. Que ficou perfeito com esse tricô. Eu vou colocar pra mostrar pra vocês também. Mas aí já que estamos no inverno, né? Eu acho que fica ótimo você usar também um tricô. Né? Pro dia dos namorados. E aí o rosa, né? Além do vermelho, também é uma cor que eu acho que combina muito. Bem romântico. Então, eu gostaria em vermelho, branco ou rosa. Eu acho que, né? Fica bem na vibe aí do dia dos namorados. E esse tricô é perfeito. Perfeito. Eu já elogiei muito pra amiga minha. Eu já falei bem dele no vídeo. Porque, gente. É tão macio esse tricô. Tão macio. Parece que ele tá lhe abraçando. Assim. Eu já quero pedir todas as cores possíveis dele, tá? Ele tem uma manga bem ampla. Ele fica bonito. Fica elegante. Tem a gola alta. Fica arrumadinho e quentinho, né? O mais importante pra vocês agora no inverno. E eu amei essa proposta. Achei fofo. Eu usaria super assim, viu? Eu coloquei só um pouquinho aqui por dentro da saia. Mas você pode colocar ele todo por dentro também, tá? Fica uma proposta mais marcante, né? Mas eu amo. Eu vou trocar agora a saia pra mostrar pra vocês. Ai, eu tô deixando o cenário. Ai, eu quase esqueci de falar o tamanho, né? Mas esse tricô eu pedi no tamanho S, tá? Que eu já falei que aqui vale o P. E ficou ótimo o tamanho também, tá? A camisa branca que eu vistei anteriormente que eu também não falei. Também pedi no tamanho S. Eu acho que quase as duas peças que eu peço lá eu peço no tamanho S. Mas eu sempre gosto de olhar os comentários, né? Sempre a dica que eu dou aqui pra vocês. Olhe os comentários, porque o pessoal sempre manda foto, manda descrição, fala detalhes. Então, é um feedback bem mais verdadeiro. Então, eu confio super lá nos comentários. Passo um tempão olhando até ver que realmente a peça que eu quero é daquele jeito. Gente, com a saia a mão. Com a saia vermelha ficou lindo. Mas assim, com essa saia, esse look não tem como não defender, gente. Perfeito, né? Essa saia de couro é maravilhosa. Eu pedi já pensando no São João, né? Eu já falei no vídeo anterior. Chegou junho, nordestino só pensa em São João. Tudo é pensando em São João. Maquiagem, look, cabelo, enfim. E aí, eu pedi essa saia pensando em São João. E eu achei que ficou perfeito com esse tricô. Eu acrescentaria aqui uma meia calça e um coturno, tá? Pra ficar, assim, um look bem inverno. Mas, por isso, na morasa, você pode acrescentar o salto. O salto fino, né? Preto ou o pink. Achei ia ficar lindo. Inclusive, até a maquiagem, né? Você poderia mudar o batom vermelho por um batom pink também. Que ia ficar lindo demais. Essa saia, ela é perfeita, gente. Ela é tipo, é um corinho, né? E eu pedi também no tamanho S. Ela ficou ótimo o tamanho. Não ficou achata do bumbum nem nada. E ela é linda. Deixa eu montar uma gelada assim pertinho pra vocês. Olha, ela tem aquele tecido... Ela tem aquele material mais brilhoso, sabe? Aquele couro vinico. E ela é maravilhosa, gente. Você poderia até montar um propósito ao black também, né? Pra quem não é fã de usar eco, né? Que prefere um look assim mais neutro. Você poderia colocar aqui um propel de preto. Uma lingerie rendada preta. E um blazer por cima. Já pensei aqui no look também, né? Preciso, inclusive, pedir na Shein depois um blazer preto. Que eu acho que aqui ia ficar perfeito. Um body rendado. Já fica lingerie mais sexy com a terceira peça por cima. Lindo. No último look da Shein, esse conjunto maravilhoso também. Ele é super sexy. É uma saia em mini. Eu não vou conseguir mostrar direito pra vocês. Mas eu vou tentar deixar uma foto dela aí no corpo, tá? Porque a posição da câmera aqui não tá favorável. Mas é uma saia no comprimento mini, tá? Ela tem uma fenda aqui. Uma das laterais. Então, ela é uma proposta bem sexy. Eu amo. E você pode desmembrar, né? Eu amo comprar conjunto. Porque você não usa só uma peça. Você usa duas. Você tem duas peças pra você usar como você quiser. Então, por exemplo, esse cropped. Você poderia colocar com aquela saia de couro que eu mostrei. Você poderia colocar com um shortinho. Com uma calça jeans também. Com uma saia mais romântica. E a saia midi também você pode usar com outra peça. Você não quer usar todo rosa? Aí você pega mudando a proposta como você preferir. Ela também é ótima. Porque o conjunto é todo um tecido canelado. Eu amo assim. Eu acho bem confortável. Você pode acrescentar também uma jaqueta. Pra ficar mais quentinho, né? Já que está um pouco mais frio. Dependendo de onde você morar. O cropped. Ele tem essas amarrações. Que você pode amarrar como você quiser. Ele tem um decote em V, tá? E aí, eu gosto de fazer várias amarrações, assim. Porque está bem alta. E eu amarrei nas costas. Mas aí, se você preferir, você pode amarrar ele todo na frente. Fazer um laço. Ou fazer uma amarração única também. Esconder. Que aí fica até um pouquinho mais de barriga amostra. Ou, como eu já provei uma vez. Você pode usar as costas pra frente, tá? Se você não gosta do decote em V. Você pode usar essa parte de trás aqui. Mais fechadinha. E aí, você joga alguns colares. Pra não ficar tão fechado também. Que vai ficar. E é isso, então. Qual look vocês preferiram, hein? Estou aqui em dúvida agora. De qual look eu vou usar dos meus namorados. Então, é isso, suas lindas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que eu vou deixar na descrição. De todas as peças que eu vesti. Aí no box de informações, tá? E não deixem de usar o meu cupom também, tá? Vai estar fixado aí no primeiro comentário. E aí, comenta qual o próximo vídeo da Shein que você quer por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!